E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castella Estou trazendo mais um gameplay aí pro canal Do ótimo simulador, o Asseto Corsa Dessa vez eu vou correr aí com o Pagani Zonda R Olha só que bichão Vou tentar melhorar aí minha corrida Que nas outras corridas foi muito mal, né? Apesar que não é minha praia Mandar um alô aí pro Claudião, né? O Claudião Mar aí, parceiro do canal aí Mandar um alô também, um salve aí pro... Pro Game220, né? Parceiro também do Castella Games Então vamos lá, jogar em primeira pessoa mesmo Olha o ronco do bicho, sente? Vamos lá Vamos lá Olha o ronco do bicho! Olha o ronco do bicho! Vamos lá! Vamos lá! E aí Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.